É ele mesmo, ó Ó, 380 da Emirates Aí, ó, chegando pela primeira vez em Guarulhos Caramba, o bicho é grande, hein, mano Cadê, cadê, cadê? Quase tô perdendo ele aqui Tem muita gente aqui Olha, mano, mas o bicho é grande, velho Aê Puta, mano Aê Chegou adiantado, hein Aê, Rogério, tá feito o seu dia hoje Tá feito o seu dia Pela primeira vez lá, 380 em Guarulhos Data pra lembrar, hein 14 de novembro de 2015 Vindo diretamente de Dubai Vindo diretamente de Dubai